Este casal doa sangue há mais de 10 anos. Eles aproveitaram o período de férias para fazer uma das duas doações que realizam todo ano. Eu já dou sangue, acredito que deve fazer uns 10 anos. É um ato de a gente estar colaborando com a sociedade, né? Afinal de contas, tem pessoas que dependem de outras, né? E é uma maneira da gente estar ajudando, indiretamente. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente já faz essa doação há algum tempo. E acredito que, querendo ou não, pode estar salvando vidas, né? Quem fez tatuagem tem que esperar um ano para poder doar sangue. Por isso, o Charles resolveu ir ao Hemocentro antes de fazer a próxima tatu. Seis em seis meses eu estou doando, porque eu sou... Eu admiro muito a arte da tatuagem, eu gosto de tatuar e doador também. Em 2011, o Alex serviu ao exército e doou sangue pela primeira vez. Ele acabou entrando na estatística de que 20% dos atiradores acabam se tornando doadores fixos. Lá tem sempre a doação voluntária, né? Todo ano eles fazem. E ali foi que me motivou a iniciar essa doação. A primeira vez que eu doei foi em 2011, quando eu fazia o tiro de guerra. E de lá para cá eu não parei mais. E durante a doação de sangue, ele foi identificado como um bom doador de plaquetas. É por conta do meu acesso, né? Porque o acesso é a veia. As enfermeiras aqui, elas identificaram que o meu acesso era bom e elas perguntaram se eu teria o interesse de fazer essa doação. E aí eu me interessei. Eu fiz a doação a primeira vez, correu tudo bem e agora já vou na terceira doação. Durante o período de férias, o estoque de sangue nos Hemocentros costuma cair drasticamente. Com o carnaval chegando, a situação é ainda mais preocupante, já que o número de acidentes aumenta. E consequentemente, a necessidade de transfusões também. A gente veio esse mês de janeiro todo com um número menor de doadores. A gente sabe que é um período de férias, que os doadores afastam um pouco da unidade. Mas nós precisamos fazer algumas ações agora para aumentar esse estoque para o carnaval. Porque no carnaval a gente sabe que o pessoal viaja muito, né? Aumenta o risco de acidente e incidentes e pode ter uma demanda maior de sangue. Pode ter mais pacientes no hospital precisando de sangue. Então nós precisamos muito dos doadores aqui na unidade nessas semanas que antecedem o carnaval. Para que a gente possa coletar o sangue e manter o estoque estratégico em cada hospital. Para que cada paciente que precise do sangue tenha o sangue disponível durante o feriado. E os tipos sanguíneos que estão em falta são os negativos. Geralmente porque é mais difícil manter no estoque. Então todos os tipos de sangue são bem-vindos. Porque a gente pode ter paciente de todos os tipos de sangue precisando dessa transfusão. Mas nós queríamos convocar principalmente os negativos. O negativo e A negativo. Porque nosso estoque já está embaixo desse tipo sanguíneo. Então é de muita importância que quem esteja nos assistindo. Mesmo quem já é doador ou quem não é. Que se disponibiliza a fazer essa ação social nesse momento. Que venha fazer a doação de sangue nessas primeiras semanas de fevereiro. Para se tornar um doador é fácil. Quem pode doar sangue é qualquer pessoa entre 16 e 69 anos de idade. Que esteja num bom estado de saúde. Não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Precisa de pesar mais de 50 quilos. Para fazer a doação de sangue é só comparecer aqui na unidade do Hemominas. De segunda a sexta, de 7 às 11 e meia da manhã. Toda quarta, de 16 às 20, com um documento oficial com foto. E o sentimento é gratificante. Doe sangue, gente. Doe sangue para salvar vidas. Sabe aquela frase, fazer o bem sem ver a quem? Então, é isso aqui. Porque você faz o bem e a partir do momento que você autoriza a sua doação. E não é para uma pessoa específica. Sua doação pode ir para qualquer pessoa. É, quem tem intenção de doar pode vir tranquilamente. Porque é um processo simples. Embora é uma picadinha, mas sem dores, sem efeitos. A pessoa pode vir tranquila, fazer a doação. Vai estar ajudando o próximo. E não afeta de maneira alguma a saúde. Então, é sempre um bem. É muito bom fazer essa doação. Obrigado. Obrigado.